SUPER MARIO MAKER Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de cachorro voando no foguete Que todo mundo adora ficar olhando ele sumir a tela De SUPER MARIO MAKER E meu povo, nesse episódio nós vamos jogar com ele O personagem extremamente pedido por vossas senhorias que nasceu de uma pizza sem um pedaço Menino Pac-Man Então sim, nós vamos jogar com o Pac-Man ou o vulgo come come Que está presente sim, Super Mario Maker Vamos jogar aí 2, 3 níveis dele Que é um personagem amado por muita gente Então vambora, se eu colocar o ID, eu volto, já volto Ok povo, a primeira foto mandada pra vocês é SUPER PEC BROS Bom nome, bom nome Ela foi pelo Blue Hawk, ele é americano E muita gente conseguiu completar a fase, mais da metade pra falar a verdade Então tá ok, a ID tá ali embaixo pra quem quiser pegar E vambora obviamente com o gráfico do Super Mario Bros Porque sou aqui que aparentemente dá pra você utilizar os outros designs Que maneiro, olha o design que fica Nossa, mano, que da hora Isso é muito maneiro Ok, vamos lá Nossa, que da hora, eu não sabia que ele ficava assim agora que eu percebi Nossa, que demais, velho Que demais o jeito que ele fica Mano, nossa, velho Isso é muito nostálgico, velho Você faz a ideia do quanto eu joguei isso, velho Nossa, velho Isso é muito maneiro, velho Se funcionar também, é claro Mas aí não vai do jogo, né Vai da minha inteligência ser igual Eu não vou pegar tudo isso aqui Porque, pelo amor de Deus O que eles fizeram pra representar os fantasmas ali em cima? Um monte de gomba, tá ligado? Eu posso quebrar ali de qualquer forma, né Ah, nossa! Ô, louco, velho Que jogo troll Olha isso Então, o que eu faço aqui? Não sei What the fuck Ali eu não vou conseguir passar de qualquer forma Será que eu tenho que pegar tudo mesmo? Whatever, eu vou tentar pegar tudo então Vamos ver o que acontece Eu não sei se é isso mesmo que eu tenho que fazer Mas, nada que pra quem jogava Pac-Man Vugo Come Come Seja um problema, né Que é basicamente esse o objetivo Caramba, ele ficou com uma nareba muito grande aqui, velho Eu sei que ele tinha uma naregona, mas caramba Pô, muito grande a nareba É, aqui não dá pra entrar mesmo É só... Ah, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus Caramba, velho Tá foda o negócio, velho Tá difícil a situação Cara, burro, mano Sai fora Vambora Mano, eu não vou conseguir Pega ali Ai, consegui Agora que eu não vou Ó, aqui tem mais É, não sei o que dá pra fazer aqui Não sei se a gente consegue pegar alguma coisa Algum casco, alguma coisa Não sei se... Eu não vi culpa nenhum por aqui, né Então Mano Caralho, mano Tem que ser muito burro pra ser eu, velho Meu Deus do céu Pelo menos deu certo, velho Eu sei... Ah Ah, animal, velho Aí, agora fodeu tudo Agora ferrou demais Não vai, tá ligado? Piorou a situação com o Mario Vai cair Sai fora Tu também Sai fora Beleza Deixa eles ali embaixo Vamos pegar todos... Ah Não acredito nisso Todos os blocos são colocados pra poder imitar o esquema de mapas do Pac-Man Mas isso em Mario não funciona não, cara Fica muito ruim Tem um sistema de... De pulo muito diferente Oh Tem todo um caminho Ah Então é isso Olha, pega tudo ali no final ainda Ah, maneiro, maneiro Um excelente tributo a Pac-Man até agora Vamos lá, ver se eu encontro alguma outra maneira Vai lá Terminamos essa fase Muito obrigado, BlueHawk Ok, povo A segunda fase do vídeo será Pac-Man 100 Coin Challenge Também do Kawaii Olha aí Aparecendo de novo Essa foi bem jogada Vamos lá então Desafio das 100 moedas No Pac-Man Vogo Come Come Essa também enviada por vocês Nossa Ah Que maneiro, velho Aqui sim Segue o real objetivo Que é Pac-Man, né Aqui provavelmente a gente só vai ganhar A outra possibilidade de jogar com ele, né Então eu vou guardar aquilo ali Porque Isso vai ser útil pra gente Vem ter um monte, né Seria entre as que a gente conseguiria com as frutas, né Mas Whatever Não, não, não Ficou, ficou, ficou Tem uma porta aqui O que é essa porta? Deixa eu ver aqui É só eu coletar 100 mesmo? Ah, eu volto pra cá É, faz sentido, né Faz sentido, né Mas Você não vem pra cá não, né Não, beleza Ok, tô com quase 57 Demorar um pouquinho pra completar tudo Vamos lá, parceiro Ih 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 Não Tinha uma ali É que eu me empolgo, cara Eu me empolgo muito, mano Será que o cenário todo já é composto das 100 moedas necessárias? Meu Deus Caramba Quanto inimigo Ficou tenso ali, hein Se eu tivesse caído ali, eu tava morto já Beleza, beleza Conseguimos passar aqui Sai fora Ai, meu Deus Eu vou tomar dano de qualquer jeito Não tomei, beleza Vambora Vou pegar as que tem aqui em cima Que eu ainda não peguei algumas É, só falta aquelas duas ali então, meu Vamos lá Vamos pra esse lado aqui que é mais fácil de pegar Ha, ha, ha Consegui Agora o que eu faço? Agora eu vim pra cá Consigo completar? Uh, estrela Ih Não dá pra ler nada Ele tá escrito em cima Ah, é Challenge 100 coins Sim, eu consegui Conseguimos passar Maneiro, maneiro Mano, todos os tributos estão sensacionais, velho Puta que pariu, velho Isso pra mim é algo muito especial, velho Sério Nossa, muito maneira essa do Kawaii, velho Essa ficou legal mesmo, velho Ok, então é isso Vambora pra mais uma de Pac-Man E vai Ok, povo A última selecionada por vocês Foi a fase do Brian 75% de pessoas conseguiram terminar Então, tá bom Tá tranquilaço Ok, vamos lá então Jogar a fase que tem só o nome de Pac-Man Ok, Brian Vamos ver O que você tem pra nós Não sei se o Brian é algum inscrito Ou o inscrito que jogou a fase do Brian e gostou Nossa, aí fica osso, velho É, legal a ideia assim, sabe Agora que a gente vai ter A possibilidade de pegar as estrelas Ela seria Entre aspas O que era pra ser Ai, caramba A possibilidade de a gente comer os fantasmas, né Possivelmente tem outras, né Pra gente poder pegar Só que o chato é justamente a velocidade Tá ligado? Porque o Pac-Man Ele não vai ficar Oh, droga Ele não vai ficar sempre Transformado assim Porque você não consegue pegar a velocidade necessária pra isso, né Venham até mim, bitches Isso, vem cá Vem cá Até o chuteo Pac-Man Aqui, ah Isso Marreu Seria só isso mesmo? Terminar com eles todos assim? Ah, mas é da hora mesmo assim, velho Quando funciona, né O complicado, como eu falei pra vocês É justamente a velocidade, tá ligado? Porque ele fica meio paia, sabe Tudo sendo de água, né Além de não ficar muito caracterizado do Pac-Man Mas ainda assim ficou legal Vamos ver o que tem pra cá Será que é só o final mesmo? Não, é uma outra área Uou, maneiro Como se a gente estivesse subindo de level Deixa eu ver aqui É só ponto mesmo É só ponto Dá só pra somar nele Ele não pega a velocidade nem nada, né É meio improvável que isso acontecesse Vamos Vai Caramba, mas a velocidade me irrita, velho Na boa A outra tava mais legal com esse pó Justamente porque era mais rápida Ah Continua aqui assim Eu acho que eu não vou conseguir quebrar Consigo Consegui Ah 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 Foda que aqui eu não vou conseguir pegar tudo, né O que será que tem aqui? A gente tem muita É, aqui não vai dar pra pegar nada Vamos quebrar esse lado tudo aqui também Ah Esse lado ninguém erra e ninguém comemora? Vocês só querem ver a destruição do lado esquerdo? É isso? Não sei se consegui acertar agora aqui de ladinho Ah Não dá É difícil, hein É difícil Ah Não deu Whatever Conseguiu Ah Eu achei que ele ia transformadinho Entre aspas, né Pra dentro Mas whatever Conseguimos então Passar mais uma fase do Brian De Pac-Man Muito obrigado A todo mundo que enviou as ideias Pra gente jogar as fases do menino Pac-Man Gostei demais mesmo, povo Espero mesmo Que você também tenha gostado De assistir mais um episódio De nossa série do Mario Maker Se possível Deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua variação positiva De grandissíssima ajuda pra série Então se possível Deixe o seu gostei embaixo Que ajuda demais mesmo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Curtiu o vídeo? Deixe o gostei embaixo então E acompanhe o outro Que tá passando na tela E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo